Chikorita, o Pokémon Folha. Ela adora aproveitar a luz do sol. Ela usa a folha da cabeça para procurar lugares quentes. Chikorita pertence à segunda geração dos pokémons e seu número na Pokédex é o 152. Ela é do tipo grama e suas fraquezas são para os tipos fogo, gelo, venenoso, voador e inseto. Podem chegar a pesar até 7 quilos e medir 90 centímetros de altura. Chikorita evolui para Bayleaf no nível 16. Biologia. Este dócil pokémon de folha, de cor verde clara, se alimenta dos raios solares por meio da fotossíntese, que ocorre quando eles impactam seu corpo ou folha. Esta folha tem múltiplas finalidades. Serve tanto para detectar a temperatura da atmosfera como umidade, ajudando-o a encontrar locais quentes, com um ornamento que destaca o fato de pertencer ao tipo planta. Por outro lado, pode emanar um aroma suave e agradável que vem de sua folha e que acalma quem está ao seu redor. Isso pode ser usado como uma vantagem na batalha. Parece ser baseado em um bebê dinossauro ou lagarto. Além disso, possui uma espécie de colar no pescoço, composto por pequenas sementes. Estas começam a crescer à medida que evoluem, transformando-se em sementes prestes a germinar, até se tornarem pétalas, a semelhança do que acontece com o Bulbasauro quando evolui. Seus olhos são vermelhos e quando evolui para Medinium, ficam amarelos. Apesar de seu caráter normalmente um tanto arisco e tímido, se forem desafiados para uma luta, é muito provável que a aceitem, e se a oportunidade o justificar, mostrarão sinais de bravura. Chicorita gosta facilmente de seu treinador e às vezes pode ficar com um pouco de ciúme. Etimologia Seu nome pode vir da Chicória, um tipo de planta comestível, e do diminutivo, Ita, formando seu nome, Chicorita. Beilith O Pokémon Folha A evolução de Chicorita O aroma picante que exala do pescoço de Beilith, de alguma forma faz com que aqueles que o cheiram, tenham vontade de lutar. Beilith pertence à segunda geração dos Pokémons, e seu número na Pokédex é o 153. Ele é do tipo grama, e suas fraquezas são para os tipos fogo, gelo, venenoso, voador e inseto. Podem chegar a pesar até 16 quilos e medir 1 metro e 20 centímetros de altura. Beilith evolui para Medinium no nível 32. Biologia Ao evoluir de Chicorita, seu pescoço fica mais longo, assim como sua cauda, o que lhe confere certa semelhança com um dinossauro saurópode. Chicorita também troca seu pequeno colar de sementes, por sementes maiores prestes a germinar. Semelhante ao Bulbasauro, que ao evoluir para Evissauro troca seu bulbo nas costas por um botão. Além disso, a folha da cabeça também sofre uma transmutação, tornando-a mais longa e com uma pequena mordida de inseto. Sua pele fica amarela. E um cheiro picante sai das folhas que Beilith tem no pescoço, isso atua como estimulante e restaurador. O cheiro também parece incitar Pokémon selvagens que começam a se comportar de maneira mais agressiva. Etimologia Seu nome vem das palavras Bay, louro, e Leaf, folha. Juntando as duas palavras, temos o nome de um condimento, Beilith, folha de louro. Meiginion O Pokémon erva A evolução de Beilith Qualquer pessoa que esteja ao lado dele fica revigorada, como se estivesse imersa na atmosfera relaxante de uma floresta. Meiginion Meiginion pertence à segunda geração dos Pokémons, e seu número na Pokédex é o 154. Ele é do tipo grama, e suas fraquezas são para os tipos fogo, gelo, venenoso, voador e inseto. Podem chegar a pesar até 100 quilos e medir 1 metro e 80 centímetros de altura. Meiginion é o estágio final da evolução de Chikorita. Biologia Quando Beilith evolui para Meiginion, inúmeras mudanças ocorrem em sua aparência, seu tamanho aumenta, o colar de folhas em seu pescoço se transforma em uma flor, ela se abre em volta de seu pescoço e com ela Meiginion pode utilizar um incrível e poderoso raio solar. Ele também troca a folha em sua cabeça por dois estames, não são antenas como muitos pensam. Seu tom de pele volta a ser verde em vez do amarelo de Beilith, seu pescoço fica muito mais longo, fazendo-o parecer um pouco mais com um sauropode. Os olhos ficam amarelos, em vez de vermelhos como de suas pré-evoluções. A substância química da qual é feita, a doce fragrância emitida pela flor em seu pescoço, é capaz de atuar como um relaxante natural que acalma a exaltação e agressividade. Além disso, seu hálito curativo é capaz de regenerar a vegetação seca, restaurando sua vitalidade. Também funciona como aromaterapia. Na batalha, ele pode liberar essa essência para acalmar o espírito de luta de seus inimigos e assim controlar o combate. Meiginions geralmente são pokémons dóceis e brincalhões, como suas outras pré-evoluções. Embora devido ao seu incrível tamanho e peso, que a maioria não consegue controlar, eles tendem a ser muito descuidados e perigosos. A sua dieta baseia-se principalmente na utilização de uma fotossíntese especial, que realiza através do movimento síntesis. Etimologia Seu nome poderia vir da palavra, mega, grande, inium, terminação da palavra gerânio, gerânio que é uma flor. Então poderíamos dizer que significa, grande flor ou grande gerânio. Sindacuil O Pokémon Rato de Fogo Geralmente fica curvado. Se estiver com raiva ou surpreso, ele dispara chamas pelas costas. Sindacuil pertence à segunda geração dos pokémons, e seu número na Pokédex é o 155. Ele é do tipo fogo, e suas fraquezas são para os tipos, água, terra e pedra. Podem chegar a pesar até 8 quilos e medir 50 centímetros de altura. Sindacuil evolui para a Quilava no nível 14. Biologia Sindacuil é um pokémon tímido e pequeno, lembra uma equidna. Sua pele é azulada na parte superior do corpo, mas de cor creme na parte inferior. Uma de suas características mais notáveis é que ele pode acender sua chama à vontade. Ao contrário de outros pokémons do tipo fogo, com chamas no corpo como, Charmander, com suas respectivas evoluções, e Magmar. As chamas deste pokémon saem de 4 pequenos buracos nas suas costas, que se acendem quando ele está prestes a lutar. Como muitos pokémons do tipo fogo, o tamanho da sua chama depende do seu estado. Se estiver feliz, exultante ou furioso, a sua chama será maior, e se estiver doente ou deprimido, o tamanho do fogo acima do seu lombo diminuirá. Sindacuil usa o fogo nas costas para se defender caso um predador o ataque. Quando ele está com raiva, as chamas em suas costas saem com força, mas se ele está cansado só consegue emitir faíscas. Uma característica engraçada deste pokémon é que ele está sempre com os olhos fechados. Ainda assim, pode enxergar com perfeição. Geralmente se esconde em cavernas ou entre a vegetação. Também se esconde de outros pokémons ou humanos, devido a sua natureza tímida. Muitas vezes fica enrolado em uma pequena bola. Etimologia Seu nome é formado pela junção das palavras inglesas, cinder, cinzas, e quill, as penas, espinhos, dois porcos espinhos. Quilava O pokémon vulcão A evolução de Sindacuil Antes da batalha, ele vira as costas ao oponente para demonstrar quão ferozmente seu fogo arde. Quilava pertence à segunda geração dos pokémons, e seu número na Pokédex é o 156. Ele é do tipo fogo, e suas fraquezas são para os tipos, água, terra e pedra. Podem chegar a pesar até 19 quilos e medir 90 centímetros de altura. Quilava evolui para a Typlusum no nível 36. Biologia É baseado em algum tipo de musterídeo, possivelmente o arminho, pela falta de cauda e pelo fato do pelo superior de seu corpo ser mais escuro que o inferior. Também o porco espinho de crista, que tem pelos longos na cabeça, e espinhos principalmente na ponta do dorso e da cauda, em locais onde o quilava produz chamas. Tal como a sua pré-evolução e evolução, possui buracos que lhe permitem acender as suas chamas à vontade. Apenas a sua posição mudou, agora tem os na cabeça, que quando acesa dá o aspecto de uma crista, e a base do seu tronco. Ele é mais rápido que sua pré-evolução, agora seus olhos estão abertos e vermelhos. Ele pode correr e escapar de ataques mais rápido do que sua pré-evolução, pois possui patas dianteiras mais longas que lhe permitem correr em velocidades mais altas. Quilava mantém seus inimigos afastados com a intensidade de suas chamas e rajadas de ar super quente. Ele aplica sua agilidade excepcional para escapar de ataques ao mesmo tempo em que abraça seu inimigo com suas chamas. Quilava pode se adaptar a muitos habitats, mas sendo do tipo fogo prefere climas quentes. Porém, a maioria está sob os cuidados de treinadores, tendo sido seus pokémons iniciais desde que eram Sindaquil. Etimologia Seu nome é formado pela junção das palavras inglesas, quil, as penas, espinhos, dois porcos espinhos. E lava, do magma do vulcão. E lava, do magma do vulcão.